É meus amigos, a bajagem não tá pra brincadeira e esse ano tá pra vir mais uma novidade pro nosso mercado internacional que com certeza vai respingar aqui no nosso mercado brasileiro mas se não é mesmo que é uma NS400 que estão vinculando imagens agora vamos dar uma bisbilhotada e vamos dar uma reflexão em cima disso, beleza? Então bora pra dar uma, é nóis! Fala meu querido, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal meu nome é Marlon e gente, é o seguinte 19 nunca foi 20 hoje a bajagem lá na Índia soltou mais um release, lembro assim dizer da suposta NS400, uma moto que está sendo muito aguardada no mercado indiano e com toda certeza será muito aguardada aqui no Brasil também e agora saiu no Instagram My Pulsar, né? Como é que chama aqui mesmo? My Pulsar Oficial, que é a minha pulsar oficial na tradução, beleza? E aqui soltaram alguns releases interessantes pra gente ver mais ou menos como que vai ser agora, tá? Então aqui, antes da gente entrar, eu quero deixar claro que é a minha opinião em cima disso e em cima das imagens que estão sendo vinculados lá e no final do vídeo vocês vão entender o que eu quero dizer pra vocês, tá? Então já se inscreva, deixa o like e compartilha com seus amigos que é fã de moto e não de marca e mais uma vez, se você quer comprar uma moto usada ou nova faça um seguro pra sua moto, não dê bobeira, beleza? O Brasil só não tá pra mador, meu amigo, então quanto mais você se resguardar vai ser melhor pra você, beleza? Então, ó, o Corretor Santana aqui na descrição tá o link direto do WhatsApp dele chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícia, beleza? Então bora! Bom, já estamos nós aqui no Instagram oficial da onde que saiu o teaser, né? Aqui tá um pouco do teaser, pra vocês terem uma ideia, tá? Reparem bem, eu vou tentar pausar bem na parte que mostra praticamente uma cor ali do tanque, ó aqui, ó, aqui, vocês viram, né? Vamos voltar de novo, tentar achar que eu quero mostrar pra vocês mais ao final, beleza? Vamos tentar de novo, tá? Isso aqui é um pouco do teaser que passou lá na Índia, tá? Vamos ver se a gente consegue pausar bem na hora do tanque que mostra bem a cor, ó 200 ali, ó, vocês viram, não consegui, mas enfim vocês viram que ela tem um detalhe meio preto com vermelho e tudo mais, tá? Nesse Instagram, tá mostrando bem o seguinte todos os novos NS200 já lançados vá já para os Stories então, aqui nos Stories a gente já pode ver, né? que a galera tá pedindo todos esses comentários que ele tá passando aqui é referente a NS200, veja isso please, update NS200 por favor, atualizem a NS200 e aqui a gente já pode ver, né? que dá a entender que é uma NS400 mas eu acho que a galera tá um pouco equivocada porque aqui a gente pode ver que é um painel, né? que remete a dominar 200 lembrando que toda essa história de NS400 surgiu graças ao CEO da Abajage na Índia que deixou claro que esse ano viria uma atualização uma pulsar de 400 cilindradas com a plataforma da Dominar 400 mas pelo que tudo indica agora será uma NS200 atualizadas com DRL diurno bem da hora e também com painelzão mais novo, beleza? vamos continuar aqui vamos continuar o vídeo tá vendo que é o bloco do farol da NS200 eu sei que dá a entender que parece que é a NS400 a minha de Diana tá falando isso mas no final do vídeo vocês vão entender o que eu quero dizer pra vocês e aqui a gente já pode ver um novo painel olha que painel bacana, meus amigos 100% digital e aqui você pode ver que ele tá falando turn, turn e a quilometragem olha isso, vai aparecer as informações no painel o que isso quer dizer? isso aqui é basicamente uma conexão com o celular que vai indicar pra você ali no GPS que vai te mostrar ali no painel turn em 16 km ou seja, vire em 16 km e a seta ali à esquerda isso é uma tecnologia muito da hora que poderemos ver tão proximamente assim, no futuro próximo na NS200 aqui no nosso mercado brasileiro, tá? e agora eu vou mostrar pra vocês esse aqui é um Stories que esse próprio Instagram fizeram da NS200 lembrem que aqui já tá há 45 semanas atrás, né? então a gente pode ver que é a mesma cor do release que eu acabei de mostrar release não, né? é a mesma cor do vídeo que eu acabei de mostrar pra vocês é um tanque preto com vermelho e ali apareceu um pouco 200, tá? não é uma NS400 que tá sendo vinculada em vários lugares a gente já pode ver aqui mas olha o DRL diurno que tá pra chegar que eu acabei de mostrar pra vocês nos Stories vamos ver aqui, ó vocês conseguem ver aqui na lateral se trata de um novo bloco do farol realmente com DLR diurno tá? e aqui, ó é a parte do vídeo que eu mostrei pra vocês agora que aparece um pouco ali da carenagem do tanque a gente pode ver que virá com a aleta ali que vai mudar somente a cor com preto, vermelho ficou bacana, hein? gostei dessa paleta de cor muito bacana e também, né? o ABS de duplo canal também que é uma grande, grande edição aqui eu falo pra vocês o que tá escrito, tá? update display console o que que isso quer dizer? update display console é uma atualização no console do painel tá? então, aqui eles já estavam cantando a bola que viriam uma nova atualização na NS200 que seria um painel totalmente digital e por último a gente já pode ver um vídeo, né? da diferença de uma pra outra 160 e a 200 olha isso é o mesmo frame que eles usaram naquele release que eu acabei de mostrar pra vocês tá bom? vamos continuar aqui só pra gente dar uma lá pra pulsar NS200 tá? e aqui vamos ver os stories de novo só pra gente dar uma olhada olha os comentários olha os comentários NS200 né? tá indiano aqui os caras então você já tá vendo que eles estão pedindo uma atualização em LED na NS200 e a Bajaja lá na Índia ela escuta bem os seus clientes e aqui o que tudo indica é que se trata de uma atualização na NS200 e não na NS400 como os muitos estão falando não só aqui no mercado brasileiro mas lá na Índia também e isso aí é uma avaliação minha será uma NS200 e não uma NS400 lembrando que o discurso do Hakesh Shama remete a um novo lançamento da Bajaja na categoria de 400 cilindradas de uma naked puro sangue dessa vez sem todos os apetrechos bem mais leve poderá vir também no chassi da Dominar 200 que é o que tá sendo reverberado lá fora mas o que tudo indica que agora nesse projeto que já tá há um tempo já eu já mostrei pra vocês que todos se release eles já estavam trabalhando há 40 semanas atrás então já é um projeto que não é de agora já tá há um tempinho sendo elaborado e vocês podem ver que tudo isso corrobora pra que seja uma NS200 e não uma 400 a gente pode ver mais uma vez o painel vamos ver mais uma vez o painel painel todo atualizado lindo demais você sabe que eu gosto né do misto com o analógico com o digital mas um painel assim também mostra uma qualidade absurda nas motos da Abajaj lembrando que as motos da Abajaj são comparado na categoria que elas são inseridas são o melhor custo-benefício disparado meus amigos então se vier ainda com um painelzão zica do baile vai ser lindo demais então é isso meus padrão esse foi o vídeo foi uma reflexão minha comparada ali o que eu achei no próprio Instagram da My Pulsar oficial tá eu podia muito bem fazer um vídeo falando do que saiu no site lá fora e só vendo essas partes aí nos stories podia muito bem fazer isso pra vocês isso não seria certo tá ligado eu só ia replicar o que tá acontecendo lá fora pra fazer view em cima então eu prefiro fazer uma reflexão em cima e trazer o que eu acho pra vocês que se trata principalmente por agora uma NS200 e não uma NS400 do jeito que tá sendo comentado aqui e lá fora no mercado de motos né mas o que nos resta é aguardar e ver quem realmente vai acertar se é uma NS200 ou uma NS400 beleza então é isso pessoal se gostou deixa o like se inscreva no canal e compartilha pra geral beijo no coração e tchau